Fala galera aí, malta do canal, tô aqui ó, me protegendo do vento, porque hoje eu vim gravar num dia muito ventania Ó, acho que tá dando pra escutar aqui o vento, não sei se tá dando pra avisar direito, mas bom O objetivo desse vídeo de hoje é eu fazer um sem cortes de como mandar 360 Então hoje eu vou focar nisso, mas como vocês sabem, os sem cortes aqui eu entro na água Envolvendo dicas também vou falando, então eventualmente eu posso estar falando aí outras dicas Mas aí o foco vai ser realmente aí o 360 Lembrar que já tem dois vídeos aqui mesmo aí, que são tutoriais Vou deixar aqui embaixo na descrição, que eles vão estar explicando aí direitinho o passo a passo Tanto o 360 normal, quanto o invertido, vocês podem estar vendo aqui, vou deixar aqui embaixo E bom, agora é ir pra água e aí dar essas dicas aí na prática pra vocês aí de como mandar 360 no borbó Eew, borde! Eew, borde! Eew, borde! Tá valendo aqui. Galera, vou falar uma parada pra vocês, que eu vou tá no finalzinho de tarde, galera, eu vim gravar esse vídeo porque tentei gravar ontem e ele, pronto, eu não consegui, tinha alguns probleminhas na filmagem, vou virar aqui um pouquinho pra vocês verem. Eu tô gravando aqui com o suporte na mão, ó, não sei se tá dando pra ver, mas é um suporte pra tentar aí ajudar vocês a perceberem mais o movimento, então a câmera vai tá um pouquinho estranha, né, sem cortes, porque eu não vou tá com aquele suporte da boca, né, que geralmente eu faço com ele na boca, com a boca na boca, mas então vai ficar um pouquinho diferente hoje as imagens. Eu também vim agora finalzinho de tarde, então vou ter pouquinho tempo pra fazer o vídeo, vou tentar focar o máximo aí, mas talvez seja um, sem cortes, um pouco menor, talvez, nunca sei porque a gente vai gravando e vai vendo, mas assim, o que eu queria falar pra começar aqui sobre o 360, é, já expliquei que tem, tem os vídeos aqui no, no canal aqui embaixo, são, é, o tutorial passo a passo, né, então se não conseguir aí, observar aí, tintim por tintim, hoje eu vou me focar bastante também na hora de mandar 360 na onda, se a gente tem dúvida disso. E uma coisa é um tipo que eu já queria dar aí, pra galera que tá, tá querendo aí fazer 360, tá começando esse vídeo já focado aí pros iniciantes do 360, é o tamanho da prancha, assim, o ideal que é a prancha pra gente fazer, é, várias manobras de bodyboard, seja aí por volta do umbigo, né, então, no 360 vai ser interessante vocês terem mais prancha, então, tá um pouquinho acima do umbigo, é legal. Pranchas que se fiquem, é, abaixo do umbigo, é, você vai precisar de uma técnica maior aí pra manusear a prancha, então, é interessante ter uma prancha aí, o volto do umbigo, um pouco, um pouco acima do umbigo, então, é, no caso, tem uma prancha que ela é de tamanho 38, que é a minha menor prancha, E essa prancha, ela já ficaria muito pequena pra dar 360, se eu tivesse aprendendo agora, já que quando eu já faço bodyboard é um tempo, essa prancha até, eu consigo fazer a manobra, né, e mais, é, uma prancha ali um pouquinho acima do umbigo, é um tamanho legal, aí pra quem tá começando, um prancha um pouco maior, vai ter mais espaço ali, vai ter mais situação, tá certo? Então, vamos lá entrar, vai ter um pouquinho só de sol, ó, o, tá bem no pozinho do sol, galera, vou tentar, vou agora entrar rápido pra, pra tentar fazer já e dar umas dicas pra vocês, tá bem? Então, lá dentro da área a gente fala, vai, vou remar, ó, lembrar que vai estar estranho porque a roupa tá grudada na minha mão, no suporte, vai ter um pouquinho diferente. Tá vendo? O que é isso? O que é isso? Vai ter aqui a condução O que é isso? O que é isso? A gente volta Galera, então vamos lá Mais uns caras para entrar aí Como também A gente volta Se eu for da presença na mão, se eu correr mal, o que acontece? Já veio 11 reais, então eu não queria que vocês ficam assim no mão antes de dormir Então eu não tava remando com esse braço Mas bom, é... E o problema que a galera tem, quando tá querendo aprender a presença dos 70 É justamente de descer na onda e ir até lá na areia Pra começar a fazer o transistência e pensar, né? Então assim, como a dívida eu dou pra vocês já Pra começar aqui no transistência É que isso já um pouquinho de mais ou menos vai funcionar A onda, no começo, a onda já quebra com o aerobédio Geralmente já tem mais três dias Então ela vai indo pra areia e ela vai perdendo energia É... Então, se você começa no transistência lá no inside Dependendo do tamanho do mar que você tá começando Provavelmente você tá começando nos mares um pouco menores Mas embaixo ela não vai ter tanto... tanto power Então, vai acabar que você vai ter mais dificuldade de fazer a manobra Então, o que acontece? Às vezes a galera desce a onda Fica ali na parede da onda Vai, 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 vai Tá quase na hora de sair da onda Tente ir fazendo um transistência Vai começar a fazer um transistência No sentido que eu dou É quando vocês entrarem na onda Vocês já procurarem se tá fazendo a manobra E lembrar também galera Que... É... As manobras é um processo Assim, né? Tipo... Você vai a primeira vez e vai conseguir Pode ser que aconteça Se você tem um transistência Mas é um processo também de... De tentando Então... É... Não fique aí triste se as primeiras vezes não sair E tudo Dá uma olhada nesses outros vídeos Também vai... É... Vão ajudar bastante Mas bom... Essa é uma dica aí Tentar entrar na onda E logo mandar a manobra Outra coisa também É... É... Outras dicas É priorizar ondas que elas sejam mais cheias Não porque são ondas mais cheias Ela não é aquela onda quebra-coco Então se a sua praia É uma praia de ondas quebra-coco É... É melhor Você... Proibitar talvez pra aprender logo um solo Que é uma manobra que... Ela é mais profita nas ondas mais quebra-coco, né? Mais cavadas Que é onde faz... Aqueles... Caixotes Então... Priorizar ondas mais cheias Pra começar a ir aprender a fazer o 360 Mas bom... Vou botar eles longuinhos Tá ficando escuro Pra mostrar Dar uma dica aqui na prática da manobra Que é um erro aí Que muita gente tem É... Também Na hora que tá fazendo o movimento, né? Que eu falei agora aqui de... Da prática, do equipamento Que é legal É... Falei também... Isso também Falei também do... É... Do tipo de onda, né? Que é legal a gente ter Aonde também na onda fazer Também não deixar pra fazer a manobra lá no... Lá no ensaio Agora eu vou dar aqui uma dica aqui de... Movimento Que é um... O erro Aqui tem o erro... Galera que tá aprendendo... Isso no movimento... Que quase todo mundo tem... Que é o erro... Que eu vou botar uma dica de onda, tá? É... Eu vou priorizar também a onda esquerda... Que vai dar pra ficar aqui, ó... Na hora de filmar... Que vocês perceberem... Aqui mais... Que vocês já verão no entendo... Então, espera aqui... Olha o que falando... Geralmente... As pessoas... Que começam a fazer a frente... Tem esse... Que tá estávido na prancha... Então, vocês... Um pouco mesmo... A gente vai fazer mais a outra... A gente começa aqui... E vai pra frente... Ou seja... Tem uma puxada, ó... E vai pra frente... Então... Aqui... E roda... Tá? Opa! Mas... Já era muito calado essa onda... Pra mandar... Tá vendo? Pra ele ter uma onda mais cheia... Mas bom... Continuando... Então... É... Esse... Essa puxada aqui é super importante... E outra coisa também... Geralmente eu tô falando aí... Do movimento... É... Calo... Nesses retoriais... 5x5x5... O primeiro movimento... O segundo movimento... Ali da manobra... Mas é verdade... É um... É... É... É um movimento feito... De uma vez... É que nem... Imagina... Alguém foi explicar... Como é que é continuar... É... Você vai... Viu o chão... Vai... Vai crescendo... Sai do chão... Se você fizer esse movimento... Bem devagarzinho... Não é que eu não... E eu não vou sair... Você não vai conseguir... Então... Precisa desse... Desse gatilho... Né... Mais que o movimento... Mais que forte... Rápido... Tá bom? Então ele... Essa puxada também aqui... É coisa rápida... Tá? Tá bom... Tá bom... Também... Vou pegar uma onda aqui... Que eu realize... Vou pegar uma onda... Ó... Eu vejo, não? Você vê que vai ficar com a câmera? Vamos aqui, hein? Vamos, galera! Vamos lá! Vamos lá! Não sei se deu pra ver direitinho na imagem Mas eu fiz tipo uma puxada aqui na prancha Vai dar o R$3,60, né? No caso, o R$3,50 Eu explico lá nos tutoriais 22 tipos de R$3,60 Na verdade, não é verdade E tem vários tipos de R$3,60 Mas baixa no que 22 Que é o normal De invertido, né? É... Ah! Estou bem vendo aí! Vamos lá! Vai! Parece que é da outra vez, né? Mas assim É... Espera aí Não sei se eu vim das A CIDADE NO BRASIL 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 sollte A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL tá falando isso de novo tá falando isso de novo, não custa nada e lembrar também que galera que não pergunta o EXBODYBOARD tem um Vortex que eu vou deixar aqui na descrição o Instagram que é um EX que eu tô ajudando a produzir também tô aí já mais de um ano aí testando as fórmulas indo pra lá e pra cá com o EX pra fórmulas ficar mais aí, setinha pro BODYBOARD né? é... peraí tá caraca, o palo está aqui mandou pra lá, mandou pra cá e vento mas bom, tô testando eu tava aí testando há mais de um ano aí levando o EXBODY para baixo testando pra fazer uma fórmula aí especial pro BODYBOARD é... galera pergunta ah, mas já mas não foi o EXBODYBOARD SURT não galera, é... o material é só pra pensar no material do EXBODYBOARD e no material do EXBODYBOARD completamente diferente então... é... as fórmulas que a gente passa na EXBODYBOARD e as fórmulas que a gente passa na EXBODYBOARD ele tem nada a ver então... faz uma diferença grande e... 99,9% dos EXBODYBOARD são feitos pra SURF são feitos próprios de SURF não são feitos pra gente né, BODYBOARD então... é... eu tô muito feliz com esse projeto aí do VORTEX feliz e... pronto, acho que então... tá sendo aí um material que é animal aí pra gente uhuuu então vou deixar aqui o Instagram vídeo aqui pra vocês acompanharem também tá bom? e tem... ah! e eu ia esquecendo tem lá o site agora do OndaBella é... www.ondabella.com tá sendo vendido coisas aqui pra Europa aqui do canal e tem o VORTEX também tem um EXBODYBOARD é... não tá... ainda não tá sendo disponível no Brasil mas logo mais vai tá então... galera do Brasil aí do Filha Crisca tô fazendo aí o máximo pra aqui no futuro próximo também... tem as coisas também pra gente galera do Brasil também mas ó... vou aqui pra eu atender eu achei bem difícil ficar vendo pra vocês vão deixando aqui no comentário que vocês tem qual é o problema que acontece aí com o AntoJão 360 o que que não dá pra ser o que que dá errado tem aí... já falei que os dois vídeos são mega importantes aí pra... pra complementar também aqui esses vídeos na verdade esse é mais um complemento que esses outros dois vídeos então... é... esses dois vídeos historiais que vão fazer aí a experiência espero muito aí pra ser fácil é 360 vou ficar aí na torcida e galera a gente tamo aí na... na briga aí pra aprender a separ é... faz parte mas a esporte parece mais difícil então... é... espero que essa gente aqui do canal seja aí ajudando você a... a... aprender a conseguir fazer aí as coisas no bodyboard e como eu sempre falo isso aqui... isso aqui na verdade é tudo pra gente se divertir então... é... se você tá se divertindo aí só tá mudando a água e remando... isso tá errado não tem aí que dar milhões de manobras manobras incríveis e... backflips nem nada disso isso que é pra gente se divertir então... importante... a coisa mais importante é que a gente se divertir, tá? então é... eu falo bastante as vezes aqui bastante as vezes, né? mas falo... muitas vezes aqui no canal sobre técnicas sobre manobra e tudo mas a gente tem... sempre que tem que ter como prioridade a diversão aí de estar curtindo, né? na verdade é de ser prazeroso então... é... é isso aí todo esse momento de reflexão do dia tá? mas bom... vou pegar só uma manobra pra sair saideira eu vou deixar já a câmera já que... deixa eu deixar assim, ó deixa eu deixar assim do ladinho pra vocês conseguirem ver aí a manobra espero que... espero que as imagens tenham saído bem assim também poxa, espero que eu tente gravar aí a terceira vez desse vídeo já tô tipo... gravei ontem não ficou legal mas, bom são uns técnicos aí pra vocês procederem e... é isso pra dar a saideira agora pra dar um... beijinho, beijinho tchau, tchau e... até o próximo vídeo, né? espero que o outro mais vocês estão fazendo esse vídeo vejam também se vocês querem ver aqui no canal se vocês querem ver mais tem cortes querem ver... é... vai pro Tori ai, Tori olha aí uhuuu me deu peraí uhuuu galera perdi a prancha peraí que ela tá aqui tá bom? beijão tá bom? tamo junto e... e... quem não é inscrito se inscreve aí já fica amarradona vai galera beijo viu? uuuu uuuu